Os nanogeradores triboelétricos coletam a energia de movimentos mecânicos ambientais e humanos e têm aplicações potenciais para alimentar dispositivos eletrônicos fixos e principalmente portáteis. Tornar os nanogeradores extensíveis é necessário para absorver melhor os movimentos, mas é difícil porque as duas camadas principais, a camada triboelétrica e a condutora, geralmente têm propriedades elásticas diferentes, de modo que tendem a se desintegrar após um alongamento repetitivo. Agora, pesquisadores apresentaram um novo recordista mundial. Estendendo-se mais de 25 vezes seu comprimento original, este nanogerador estabeleceu um novo recorde de estiramento, 2.500%, mais que o dobro do antigo recordista. Além disso, o dispositivo é o primeiro nanogerador triboelétrico completamente fabricado com impressão 3D. Para viabilizar o estiramento, os pesquisadores usaram o mesmo material elástico, acrilato de poliuretano, como base para a camada triboelétrica e a matriz polímera para o condutor. Para aumentar a condutividade, os pesquisadores também adicionaram partículas de metal líquido e flocos de prata ao condutor. Quando o nanogerador sofre um alongamento extremo, as pontes de hidrogênio no poliuretano se quebram e se formam reversivelmente para suportar a elasticidade desejada. Ao mesmo tempo, as conchas de partículas de metal líquido quebram e liberam metal líquido condutor para fornecer uma conexão entre os flocos de prata separados na matriz de poliuretano, permitindo que o dispositivo mantenha alta condutividade. Os pesquisadores também demonstraram que o nanogerador pode ser separado em partes e, ainda assim, recuperar quase completamente seu desempenho original após um processo de cicatrização que consiste em 24 horas de aquecimento. O estudo foi publicado na Nature Communications. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News.